Oi você, seja bem-vindo aqui no meu canal, eu sou o pai da Erika Gabriele, o vídeo de hoje vai ser daquele jeito, do jeito que você gosta, essa voz sou eu mesmo, o pai da Erika Gabriele, então é o seguinte, vocês vão ver como se faz uma maquiagem para comemoração desse dia dos pais, então a real que a maquiagem de hoje vai ser o melhor que você está vendo e ouvindo em todos os tempos, então, muita alegria, muita luz, muito brilho, muito tom, muitas cores, é assim, uma cor de terra, farinha, feijão, sei lá, alguma coisa assim, tem até aquele toque que você vai ficar emocionado, preste bem atenção, esse tutorial vai deixar você todo alegre, todo feliz. Vamos começar, no momento você pinga aqui um pouquinho de colírio dos lados, deixa escorrer bem o colírio, na medida que você vai esfregando, você vai ver que vai ter grande diferença, olha só, viu, esfregue bem o colírio, não deixa escorrer, porque pode, então, pode estragar a sua roupa, então o que acontece, você vai pegar a pomada, passa nos lábios, né, o que vai acontecer, tudo que você vai ver, esfrega bem, esfrega bem, até a pomada, isso, exatamente, passa a língua, você sentiu? Então, em seguida, você vem aí com um botox, uma coisa assim, tipo de um pó, né, vai passando nas beiradinhas, na ponta do nariz, no queixo, na medida que você vai passando, você vai ver que, você vai ver a diferença, em seguida, você pega uma plaquinha, derrama um pouquinho de óleo, passa no rosto, cuidado para não queimar, que esse óleo aí é ácido, né, se ele queimar, já viu. Então, esfrega bem, passa bem o pincel, de vários lados, a direita, a esquerda, olha, você viu, agora eu vou pegar a buchinha, o sprayozinho, esse spray, sabe o que que é? Vinagre, na medida que você vai passando o vinagre, você passa aqui, ó, isso, muito bem, olha, isso aqui é o cotonete, esse cotonete vai deixar a sua sobrancelha intacta, de um lado para o outro, veja bem, ó, você vem de leve, puxa para um lado, puxa para o outro, isso, você vai ver que vai deixar no acabamento invejável, todo mundo vai querer fazer, porque, olha, que lindo está ficando, espera um pouquinho, aí você, veja só, ficou legal? Então, beleza, então, veja só, mais um pouquinho, você vem com um pozinho, farinha de trigo, isso, essa farinha de trigo, ela vai deixar, e dá uma sopradinha para ver como ela fica, muito bem, Então, veja só, olha, de repente, aí você vem aqui, com o que? Com chocolate, chocolate, de preferência, toddy, porque o toddy, ele dá mais uma sustância, dá mais uma aparência melhor, isso, aí, em seguida, você vem com o pincel de novo, passe, para deixar ele bem ajustado, Quando você passar o toddy, tenta tirar o máximo que pode possível, beleza? Aí você vem com outro pincel, para espanar um pouco, como se você estivesse tirando pó da casa, dos móveis, alguma coisa assim, Em seguida, você vem bem na beiradinha do nariz, pega esse pincel de pintar portão, isso, portão da garagem, da casa, qualquer lugar assim que o porta, em seguida, você vem com a trincha, a trincha é a que você vai tirando mais, deixando um ajustamento melhor, pois bem, aí você vem com outro pozinho, esse pozinho, ele vai te dar aqui, na sobrancelha, ele vai deixar, ou seja, abaixo da sobrancelha, porque eu não sei onde fica a sobrancelha direito, Então, aí você vem, dá um acabamento legal, cuidado para não pegar nos olhos, porque pode irritar e você vai ficar chorando o tempo todo, do jeito que eu estou aqui quase chorando para fazer esse vídeo, pois bem, vem aqui direitinho, isso, muito bem, isso aqui é um tipo de cola, porque quando você terminar de passar, pode grudar, só para não grudar, você passa bem em cima, essa cola aqui é quase a Loctite, não estou fazendo a propaganda não, mas tudo bem, Em seguida, vem com o pincel, de novo, espanador, isso é um espanador, aí, muito bem, vem com o acabamento de novo, isso, aí você dá aquele toque, aquele toque realmente que é masculino e feminino, né, porque tem todos os toques, né, eu não posso ficar falando muito, porque estou aprendendo também, então, você vem aí do lado, dá esse acabamento legalzinho, beleza? Beleza? Aí, na medida que você vai fazendo, veja bem, tirou, isso aqui é um produto que chama-se Genligin, Genligin, ele dá o melhor acabamento possível, você pode ver, ó, ele vai deixar muito legal, passa o dedo na ponta do nariz, isso, aqui na beiradinha também, isso, em seguida você passa o dedinho, cuidado para não furar, né, isso, Você vem do lado aqui, passa de novo, isso, vai tirando de leve, muito bem, agora vamos dar aquele toque quase final, né, isso, muito bem, aí, vai bem de leve, pois bem, agora nós vamos vir com o que? O rímel, o rímel, ele vai deixar ele bem acentuado, a sobrancelha, viu? Para ela não cair, os pedacinhos ficarem caindo, né, para segurar melhor, vamos lá, isso, dá uma ajeitadinha na sobrancelha, para que ela não venha se espanar, em seguida, continua passando o rímel na parte inferior, né, no outro lado também, pois bem, aqui você dá um toque, um toque para ajeitar o batom, para ficar bem dividido, isso, Bem de leve, isso aqui é um concentrador de batom, isso, muito bem, agora você dá uma esborrifada no suco de limão, para ele ficar melhor, isso, que legal, gostou? Pois é, ficou legal, né, muito lindo, olha, que maravilha, viu, muito legal, olha, você que gostou, dá um toque, dá um like, veja o meu vídeo, isso, muito bem, se inscreve, Se você não está inscrito, inscreve, e se você já inscreveu, eu agradeço, porque eu quero que você culta o máximo que pode, espero que o próximo vídeo você venha gostar, ok?